Um vídeo divulgado nas redes sociais flagrou um caminhoneiro cortando fios de internet e de telefone que impediam que ele conseguisse passar por uma rua de Ipiaú, na Bahia. Segundo o próprio caminhoneiro, os cabos estavam obstruindo a passagem do veículo responsável pela entrega no bairro. Com um facão, ele subiu na traseira da cabine e cortou os fios de internet e telefone. Por conta disso, moradores da região ficaram sem os serviços. Legenda por Sônia Ruberti